Bom dia! Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a minha orquídea que eu comprei. Gente, olha que linda! Minha nova aquisição. Muito bonita. É uma catleia. Eu acho que ela é uma híbrida. Não tem identificação certinha. Só fala que ela é uma catleia. Eu comprei ela no supermercado aqui. Tá muito bonita, gente. Olha os bulbos dela. Bem saudável. Eu procuro observar sempre como é que tá ela, quantos bulbos que ela tem, se ela tá saudável as folhas, pra mim poder tá comprando. Olha, ela tá bem saudável. Tá plantada aqui nesse substrato que eu não... parece que é casca de pinos com... só casca de pinos e carvão. Pelo que eu tô observando aqui. Tem chip de coco também, olha, no substrato. Aí eu vou deixar ela aqui nesse substrato até passar essa floração. Aí depois que passar essa floração, eu vou tá replantando ela. Olha, que bonita. Nossa, na hora que eu vi ela lá no supermercado, eu me apaixonei. Aí eu tive que comprar. Olha, gente. A cor dela é uma cor bem... assim, bem exótica, parece, né? Na minha opinião, né? Olha. É um tom verdeado, cheio de pintinhas, com esse labelo lindo, olha. Que maravilha. Muito bonita, olha. Aí o vídeo de hoje foi só pra estar mostrando pra vocês a mais nova orquídea aqui da minha coleção. É uma catuleia. Eu acho que é uma catuleia híbrida. Não tenho certeza. Tá bem bonita, tá? Espero que vocês gostem. Deixa o seu like aí pra mim e se inscreve aí no canal, você que não é inscrito. Até a próxima!